Ó, o doutor Dalmo Borges tá aqui, nós vamos responder algumas dúvidas, tá? Não vai ser tantas hoje, doutor, que o nosso programa tá tão cheio, tão cheio. Maravilhoso. Programa maravilhoso. Mas boa tarde, doutor. Boa tarde. Quero te falar que é um prazer imenso ter você como meu convidado no meu programa especial de um ano, viu? Prazer é nosso, Fer. Queria de coração agradecer, cumprimentar você e a RIC TV pelo programa maravilhoso. Um programa de audiência fantástica e você, Fernanda, é a grande responsável por ter organizado tudo isso e feito essa prestação de serviço que você faz hoje pra família londrinense da região. Obrigada, doutor. Queria agradecer em nome da classe médica por você abrir essa opção pra que a gente possa vir até o meio de comunicação mais utilizado no Brasil pra poder esclarecer dúvidas e encaminhar algumas coisas das pacientes que tanto precisam. Obrigada, doutor. Eu te agradeço por você ser esse médico fofo, carinhoso. É o que eu recebo de todas as minhas telespectadoras. Esse médico é muito querido. E assim, eu conheço o doutor Dalmo já há muitos anos. Minha filha vai fazer 18 anos, todo mundo sabe. E o meu pré-natal da Isadora, eu comecei com o doutor aqui em Londrina, mas infelizmente eu tive que me mudar. Fui pra Prudente. Prudente, acabei tendo minha filha lá, mas assim, eu assim, com todo o carinho do mundo, me apaixonei pelo doutor Dalmo, né, doutor? Obrigado, Fê. Porque ele tem um cuidado muito grande com nós mulheres. É uma pessoa muito sensível mesmo. Obrigada, viu, doutor? Obrigado você, Fê. Muito obrigado. Não mereço. Você que é homenageada hoje. Nada. A semana inteira tá de homenagem nesse programa, viu, doutor? Maravilha, maravilha. Mas vamos responder algumas perguntinhas? Vamos, vamos. Para não deixar as nossas lindas de casa assim na mão, né? Com certeza. Doutor, ainda sobre a injeção de 3 em 3 meses, que as mulheres têm muitas dúvidas e a gente vive recebendo, né? Essa telespectadora quer saber o seguinte, desce na primeira aplicação e tem perigo de engravidar na primeira aplicação? Ótima pergunta. Não, na verdade não. Nós sabemos hoje que a medroxiprogesterona, 150mg, quando injetada no músculo da paciente, imediatamente ela já começa a fazer efeito. Sim, pode acontecer de você menstruar um ou dois meses, inclusive, após a medicação. Mas ela continua sendo contraceptiva e digo mais, Fernanda. A medroxiprogesterona é, por não ser muito utilizada, realmente não é muito utilizada no Brasil, mas é um método contraceptivo extremamente seguro. Muito seguro. Então, por isso deveria ser mais utilizada e também está disponível na rede pública de saúde. Que é o mais legal, né? Sim, é um produto barato e eficiente. Barato e eficiente. Doutor, seria possível um teste de gravidez dar positivo e não existir gestação? Claro que sim. Nós temos que entender que qualquer teste, qualquer teste laboratorial, seja no sangue, na urina ou qualquer outro fluido humano, ele pode dar um resultado diferente do normal, daquilo que a gente espera. Então, claro que sim. Você tem que entender que o médico, ele precisa estar presente nesse ato. Ou seja, não adianta o paciente ir ao laboratório, pedir para fazer um exame, depois pegar o resultado e tentar comparar esse resultado com aquelas referências que existem ali ao lado no resultado. Não, o médico tem que estar presente. O raciocínio médico, os sintomas, os sinais clínicos têm que ser avaliados. Por isso, não adianta você ir no laboratório pedir um exame ou ir na farmácia fazer um exame. Não adianta. Tem que ter a interpretação do médico. Quantas vezes nós já nos deparamos no consultório, na clínica, com resultados diferentes daqueles que a gente espera? Todo dia. E aí o médico, ele olha e diz, não, olha, nós vamos repetir tal, tal, tal exame, porque isso aqui não está batendo. Entendeu? Então, é importante que o médico passe a fazer parte desse raciocínio. Ele não pode seguir simplesmente entre o laboratório e o paciente. Legal. Doutor, essa telespectadora mandou assim, estou com uma dúvida muito grande. Dela pôs assim, medo, com vários os. Posso engravidar na primeira cartela de anticoncepcional? A partir de quanto tempo eu estou segura? Isso. É usual, é comum nós observarmos pacientes que mudam de anticoncepcional. Passa de um para outro e tal. Nessas trocas, é conveniente que ela utilize um método de barreira, leia-se aí o preservativo masculino ou feminino, para se proteger no primeiro mês de uso. É comum a gente observar gravidez na troca do anticoncepcional. Principalmente quando você troca de um anticoncepcional de alta dose, uma dose maior, aqueles mais antigos, para os produtos mais modernos, mais recentes agora. Então, essa troca deve ser feita sempre com o primeiro mês de proteção com preservativos. Legal, interessante. Ela quer saber, essa telespectadora, qual o motivo do sangramento na hora da relação. É a Eliane de Rolândia. Ela diz que isso acontece depois que ela teve o filho dela, que já está com um ano e meio. Eu fiquei muito preocupado com essa pergunta, inclusive, Fer, porque a Eliane precisa procurar um médico ginecologista. Ela precisa passar por um exame ginecológico bem minucioso, porque pode haver alguma coisa no colo do útero. Então, é bom que você vá, faça seu preventivo. Colos de útero que sangram podem estar infectados com algum tipo de bactéria, clamídia, outras bactérias. E isso é passivo de tratamento, tratamento simples. Ou, às vezes, ele tem uma lesão, precisa de uma pequena cauterização. Por isso, você precisa ir a um ambulatório, precisa consultar um ginecologista, fazer também uma, não só o preventivo, como uma colposcopia, que é aquele exame que você faz do colo do útero, para você ter certeza, quer dizer, o médico ter certeza de que o sangramento não está vindo dali. Uma vez que está tudo bem nessa parte, tem que ver também o útero, se tem algum mioma, etc. E também, uma última coisa, verificar o anticoncepcional. Porque, às vezes, o anticoncepcional, durante o uso, você pode ter escapes e é isso que está acontecendo com você. Mas, não é normal, de forma nenhuma. Não, de jeito nenhum, ela deve procurar, até eu acho importante, logo. Legal, doutor. Obrigada. Semana que vem a gente responde mais um monte, gente. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado pelas perguntas aí. Vamos procurar responder na medida do possível. Obrigada, doutor. Até semana que vem. Até lá. E parabéns mais uma vez. Obrigada.